Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel E galera, eu estou aqui na tela do meu PC com o MetaRacers É um jogo NFT que está para lançar No momento não tem data oficial para lançar ele Mas ele está previsto para janeiro Ainda vai ser divulgado o dia de lançamento, beleza? Então nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco da Gameplay Test Vocês podem ver que é um jogo para Android Vocês vão achar ele na Play Store Acho que na Play Store a gente vai estar disponível Mas a gente vai testar a Gameplay Test E mostrar para vocês como comprar a moeda Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site oficial Entra nele e vocês pesquisam e estudam sobre o projeto, beleza? Galera, como comprar a moeda do jogo? Simples, vai estar aqui, mostrar o endereço do contrato Que é a moeda MRS Basta vocês copiar, beleza? Ou vocês compram na PancakeSwap ou na MetaMask No meu caso, eu só compro minhas moedas na MetaMask Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu só compro na MetaMask, beleza? Então vocês vão lá na MetaMask, importam o token Adicionam, o meu já está adicionado, beleza? Feito isso, você só faz o swap A mínimo de entrada para o jogo, para o MetaRacer É 100 moedas, eu tenho aqui 101 Então a minha entrada já está garantida para quando o jogo lançar em janeiro, beleza? Está bem próximo Quando o jogo lançar eu trago o vídeo aí da Gameplay, beleza? Então, se eu fazer a compra, basta vocês ter BNB ou outra moeda E fazer um swap bem simples, galera Eu não vou entrar em aprofundar esse aqui Porque eu acredito que todo mundo deve saber fazer o swap Enquanto isso, tem até um vídeo Eu vou deixar na descrição do vídeo como fazer o swap, beleza? Então galera, vamos testar a Gameplay Test bem rapidinho sobre o MetaRacer Ah, antes disso, eu queria mostrar aqui os parceiros Vamos clicar aqui em parceiros Eu acredito que o jogo tem grande potencial Apoiadores e parceiros Tem muito parceria com esse jogo Tem tudo para dar bom Entra lá na comunidade deles, beleza? Tem o Discord, Telegram Entra lá e conversa com a galera sobre o game, beleza? Os orientadores estão tudo aqui E a equipe principal Então eu não curto muito ser um boneco, né? Vocês podem ver aqui que a imagem não é oficial Apenas semelhante, um boneco, uma caricatura Eu preferiria que fosse uma foto original Mas tá bom Basta tentar aqui no likezinho dele Likezinho desse E ver como é que eles são, beleza? Eu acredito que deve ter a imagem deles lá, beleza? Então agora a gente vai testar o game E eu vou entrar aqui na tela do meu celular E a gente vai baixar o jogo MetaRacer E fazer o teste dele aqui agora, beleza? Ah, pessoal, eu estava esquecendo aqui, né? Mostrar a cotação atual da moeda, né? É... Aí não fica completo o vídeo também, né? Entrando no site do CoinMarketCap Basta você pesquisar pela moeda, né? MetaRacer, M-R-S Que é a moeda E tudo vai estar nos links na descrição, beleza? MetaRacer, galera Notualmente a cada token está valendo R$2,05 O seu mínimo de entrada para o jogo é R$100 Então R$203,00 no momento você garante a sua entrada Para quando o jogo lançar Galera, eu acredito que... É, a gente nunca sabe o dia de amanhã Mas eu acredito que vai valer a pena esse jogo, né? E lembrando que está bem barato, né? Você com R$100,00 de entrada Você garante o seu primeiro carro R$200,00 Token, você com R$400,00 Você garante dois carros Vai dar ainda mais lucro Pensa bem nisso, beleza? Galera, então bora para a gameplay do vídeo Então eu estou aqui na tela do meu celular E a gente vai baixar o jogo MetaRacer E fazer o teste nele aqui agora, beleza? Então vamos clicar aqui Entrar no site do MetaRacer Tudo vai estar na descrição do vídeo, beleza? Eu sei que o site original é esse aqui Então eu vou baixar aqui o APK Vamos clicar aqui Baixar o APK dele E fazer um teste, beleza? O APK vai baixar aqui no seu Google Drive Basta você instalar ele E você já vai fazer o teste Eu vou dar uma cortadinha aqui no... Não, vai até rápido Eu ia cortar isso aqui Mas vai até rápido Vamos aguardar aqui Eu tinha testado esse jogo NFT aqui Ele é bem simples Claro que está em beta Está no começo Acredito que muita coisa vai melhorar Mas pelo jeito é bem simples, beleza? E vamos ver se esse aqui para Android vai dar certo, né galera? Beleza Aí basta... Eu cliquei ali para poder instalar Está reconhecendo E agora a gente instala o CryptoRacer, beleza? Vamos esperar instalar aqui Instalando E instalou Então instalou Ele vai cair provavelmente aqui no seu celular E a gente vai iniciar o aplicativo agora E aí galera Entrando aqui no jogo do CryptoRacer E a gente vai testar ele aqui agora Lembrando que tem dois nomes, hein? CryptoRacer e MetaRacer Deixa eu conferir aqui se... Ah, o som está baixo Vou dar uma aumentadinha Para isso não ficar ruim E vocês me ouvirem Eu acredito que esteja bom Beleza Então a gente vai conferir Vocês podem ver que aqui no game Não tem muita coisa para conferir Tem as energias, né? Aqui em cima do número 10 Que eu acredito que seja Uma energia por corrida A gente vai conferir aqui agora E esses 5 mil Olha o aparelho não Olha lá E esses 5 mil aqui Eu acredito que seja A moeda ganha no game Mas Futuramente a gente vê isso Porque eu não tenho muita informação aqui Beleza? Buicars Vamos conferir aqui Que são os carros Provavelmente com a moeda do jogo Você vai comprar mais e mais carros E aqui tem vários carros Eu acredito que daqui Da esquerda para a direita Seja do mais fraco Ou mais forte O último carrinho aqui, né? Bem legalzinho o gráfico Não é feio O gráfico é bem bacaninha Beleza? Vários carrinhos aqui Fórmula 1 E tal E a força deles aqui no canto Mas vamos voltar aqui Garagens seria o nosso carro Fui aqui em garagens Vocês podem ver E apenas um carrinho Bem fraquinho aqui, né? Legal, né? Então a gente vai conferir agora A corrida Que é race Vai gastar 1 de energia Eu não vou falar na corrida Para vocês escutarem O motor do carro Vou aumentar aqui E a coisa deles aqui Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.